Muito bem, meus amigos, desgraça pouca é bobagem, né? Justamente por isso, nós vamos falar hoje sobre mais duas desgraças. Um, você já viu no título do vídeo, né? É isso mesmo. Queiroz tá querendo ser deputado federal, querendo disputar a eleição com o apoio do Bolsonaro. Queiroz já tá livre, leve, solto, né? Por aí. E agora, não só tá solto, como quer ser deputado federal. O que também traz um pouco de temor ali nas bases bolsonaristas, porque, sem dúvida nenhuma, o Queiroz seria um cara que racharia a base bolsonarista, né? Que foi apoiado, o único apoio era o do Hélio Negão, pra deputado federal. E aí, com o Queiroz, aí, racha o apoio entre mais um, né? Mais um apaniguado ali do presidente da república, né? Mais um poste pra estar lá dentro do parlamento. Vamos ver, vamos ver. Nunca se sabe, às vezes tem espaço, né? Às vezes, bom, essa preocupação que eu tô colocando, às vezes, é fantasma da minha cabeça, né? Então, o Queiroz, né, tá denunciado, né? Continua respondendo aí lá a denúncia de chefiar a quadrilha de desvio de dinheiro público, vender 27 mil reais de panetone pra policial militar, de desvio aí de um milhão e meio, de um milhão, né? Nem mais um milhão, nem... Perdi já a conta de quantos milhões são? Sete milhões? Seis milhões! Seis milhões de desvio da Leste. Dois milhões passaram pela conta bancária dele, né? Pela conta bancária... Esse povo, viu? Como o Vila diz, né? É um povo tão baixo, tão, tão pequeno, de uma limitação tão porca. O sujeito faz rachadinha e bota em conta corrente, né? O cara... Ai, ai. Mas, enfim. Quer sair pro deputado federal. É, foi perguntado ali pela coluna da Juliana Dalpiva, colunista do UOL, e ele disse que é uma boa ideia sair pra federal e que ele tem se aproximado e tal. Ele tentou emplacar, acho que foi a filha, tentou emplacar uma das suas filhas numa vaga na Casa Civil do Governo do Estado do Rio de Janeiro. E ela foi nomeada. Só que aí o governador... Descobriu. Descobriu até... Óbvio que ele já sabia. Isso com certeza foi pedido do Presidente da República. Mas aí a imprensa soltou e aí ele voltou atrás na nomeação e aí a filha acabou perdendo o cargo, né? Mas o Queiroz tá aí ativo em rede social, inclusive fazendo publicações aí. Eu vi uma publicação dele aí contra o Look Down, né? Que ele fez uma publicação contra o Look Down quando ele tomou a vacina. E tá aí firme e forte, mas deve sair deputado federal aí com a voz de Jair Bolsonaro. É isso aí, né, gente? Só elegendo quadros qualificadíssimos pro Parlamento. Bancada bolsonarista é uma das bancadas... Sim, eu vou dizer pra vocês, poucas bancadas se entenham tanto, estudam tanto, estão tão presentes no Congresso Nacional, aprovam tantos relatórios, projetos, emendas, economizam tanto dinheiro público do que a bancada bolsonarista. É realmente, assim, um negócio... O fino, o fino, é o fino. É assim, pegaram... É poupa de Ulisses Guimarães. É assim, o negócio que há de mais nobre e alto clero na história da política brasileira, a bancada bolsonarista. Antes de comentar a próxima desgraça, claro, você vai fazer o quê? Entrar lá no nosso Telegram pra receber tudo lá em primeira mão. Então, você vai espremer. Primeiro, você vai rachar a laranja. Depois, você vai pegar um fantasma pra espremer o suquinho de laranja no botão de se inscrever no canal. Bem gostoso. Depois, você vai tocar o sino. O sino de uma mansão. Aqui no setor de mansões aqui de Brasília. Uma mansão bem da hora que você vai utilizar aí pra clicar no sininho. e também dá aquela força. A MBL contribua, né? Contribuição 100% de voluntários, sem rachadinha, sem laranjal, né? Tá lá. Aliás, MBL, o único movimento comprovadamente honesto, né? Ministério Público foi lá, revirou tudo, pegou conta, abrimos tudo, ficamos pelados lá na frente do juiz. E tá aí comprovado. Se tem um movimento que tá honesto, tá lá, né? Diferente de outros aí, outras movimentações e tal, né? Que não estão tão honestas assim. E vamos falar sobre a outra desgraça? A outra desgraça não é desgraça pra gente, mas é desgraça pro Paulo Guedes. Paulo Guedes está enfrentando um problema grave, sério, com o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União, ele sempre faz uma recomendação sobre aprovação ou rejeição de contas e depois o parlamento aprova a rejeição, a aprovação de contas. Mas é um órgão muito respeitado pelas suas decisões técnicas, né? Quando o Tribunal de Contas rejeita uma conta, é um negócio muito grave, né? O Tribunal de Contas rejeitar. A última vez que o Tribunal de Contas fez um negócio desse, o Presidente da República caiu. E o que que tá acontecendo agora? O Tribunal de Contas diz que tá faltando transparência nos dados do Ministério da Economia pra prestação de contas de 2020. Especialmente falta de protocolos pra que os auditores do TCU tenham acesso aos dados da Receita Federal. Tem algum bêbado gritando na rua. Deve estar feliz aí com o Tribunal de Contas. Os dados da Receita Federal. Então, os auditores do TCU não estão conseguindo ter esse acesso. E aí, o que que tá acontecendo? O Ministro do TCU disse o seguinte, olha, se eu não puder ver o que tá acontecendo aí na Receita, eu vou ter que rejeitar a sua conta aí, Paulo Guedes. E rejeitar a conta, né? Sabe que isso aí pode ensejar crime de responsabilidade, por aí vai, né? Você já sabe bem o que acontece. E olha só que coincidência, né, meus amigos? Lembrem-se de que a defesa do senador Flávio Bolsonaro movimentou-se, né? E, aliás, isso custou, né, algumas, algumas centenas de milhares de reais aos cofres públicos, pra saber quem é que teve acesso aos relatórios do COAF e aos dados da Receita do Flávio na investigação. Então, foi feita toda uma investigação sobre a investigação, né? Os investigados foram os investigadores que descobriram a rachadinha do Flávio, né? Com esses dados ali. Inclusive, o relatório clandestino da ABIN, que o general Heleno teve a cara de pau de negar a existência, mas já foi publicado na íntegra, né? Pra quem quiser ler, eu já fiz vídeo sobre isso, inclusive, mostra que uma das, um dos, um dos pleitos, uma das estratégias traçadas pela ABIN pra fazer a defesa do Flávio Bolsonaro era pegar esses dados da Receita Federal de quem acessou pra ir atrás e perseguir os servidores que acessaram os dados do Flávio. E essa tese de que ele teria sido perseguido por servidores da Receita foi rechaçada já pelo judiciário. Por isso que o processo ainda corre. Se o judiciário tivesse acatado essa tese do Flávio de que ele foi perseguido por servidores da Receita que obtiveram de maneira ilegal, né, os indícios e as provas da rachadinha, o processo tava anulado, já tinha voltado tudo. Não voltou. Não voltou porque o STJ deu prosseguimento e falou não tem nada de irregular aqui, os servidores estavam no exercício da função deles. Coincidentemente, né, o mesmo órgão que envolve o principal ponto fraco do governo Bolsonaro que é o escândalo de rachadinha de Jair Bolsonaro com Flávio Bolsonaro que já tá comprovado, as provas são públicas, já fiz vídeo também sobre isso, mostrando os extratos e as movimentações, né, e os pagamentos feitos em dinheiro e por aí vai. E os funcionários nomeados no gabinete de Jair Bolsonaro sempre bom lembrar o governo de vagabundo, corrupto e quadrilheiro, né, bananinha. Aliás, eu não vou nem mais falar pra mim processar porque já processaram e já perderam. Então, vagabundo, corrupto e quadrilheiro, mas com gosto, com gosto de vitória no judiciário. E agora, Paulo Guedes tá passando um aperto lá porque a Receita não quer, o Paulo Guedes não tá deixando a Receita liberta. Tenho certeza que a Receita, os servidores da Receita, eu conheço vários deles, né, é até meio, parece até meio antiliberal, um liberal conhecer e gostar do servidor da Receita. Mas são gente de altíssima qualidade, né, são profissionais qualificados, boa parte deles, claro, tem laranja podre em tudo quanto é instituição, mas a maior parte deles conheço, qualificados, etc, fazendo trabalho profissional, não tenho dúvidas de que eles abririam tudo pro Tribunal de Contas. Por que Paulo Guedes e o que Paulo Guedes esconde sob a égide do seu ministério na Receita Federal? O que ele não quer que o Tribunal de Contas veja? O que ele arrisca tanto ao ponto de arriscar cometimento de crime de responsabilidade de rejeição de contas pra não abrir esses dados? Então vamos acompanhar isso de lupa, vamos acompanhar isso de lupa e vou levar isso, podem ter certeza, pra Comissão de Fiscalização e Controle do qual sou membro, beleza? Um abraço, gente, até mais. Tchau, 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 tchau.